Como sempre, pra variar, nós estamos perdidos, né? Completamente perdidos. Tamo junto com a Mbada, canal clandestino Channel. Durante a metida da terra da tia Beth. Eu tenho que ir numa empresa aqui perto, aqui, carregar. O navegador meu ali tá dando problema, né? Não tá ligando, né? Ele liga, mas desliga, né? Aí eu tô seguindo aqui, obviamente, os maps da vida. E como todo mundo sabe, ele joga nas pedreiras, né? Ele joga na fogueira mesmo, né? Eu tava pertinho do lugar lá, só que ali atrás, ali tem uma cidadezinha, tem uma ponte. Vem que assim tem um rio aqui, ó. E tem uma ponte ali que não... Obviamente que eu mesmo não passo em cima, né? E ela tava bem ali perto dos galpões, tem meio ali assim, né? E agora... Pronto, né? No meio da moita, do jeito que a gente gosta. Vou ver se ele coloca ele aqui, se ele pega, mas... Não tá ligando, né? Acho que é a bateria que foi pro saco. Já troquei o cabo, já troquei os negócios tudo aí pra ver, né? Mas... E obviamente eu tenho que correr pra chegar lá antes que a empresa fecha, né? Porque senão eu não carrega hoje, né? Tamo no gás aí, ó. Cai até o meu saco aí. Hihihihihi! Eu esqueci de colocar a lentezinha. Esqueci não, porque eu liguei pra gravar a meia foi na doida mesmo, né? Foi na tola, né? Não ia gravar nem nada. Vou jogar em cima do mato aqui. Opa, opa, opa! Caiu tudo ali, até o navegador caiu. Deixa eu ver se eu coloco ela aqui, pelo menos pra tirar, ó. O negócio da luz aí, né? Pronto. Restrição pra caminhão ali. Vamos ver, cadê? Cadê a câmera? Ó. Se melhorou, já deixa o like. Quatro metros e um, hein? Essas pontezinhas aqui é fada. E aí, caralho. Vamos ver aqui, D, E. É sobre esse rio aqui, só que lá embaixo lá, né? Olha ele aí, ó. D, E, 143. 143. HD. O que é que eu não faço A porra de um navegador pra caminhão Te tira das encrencas Vamos ver se eu levo vocês até lá Só mais um vídeo pra complementar 3 e 39 Temperatura 20 graus Estamos aqui na cidade de Barton O navegador está mandando entrar aqui e escavar pra lá Por que? Por que você está mandando ir lá? Caralho Você tem que entrar aqui Você está de zoeira seu viado Já não está ligando hoje Hoje as entregas aí As correrias todinhas Tudo no celular Só usando um mapinha de celular Pô, está com putaria esse caralho aí Você está indo com putaria aí Porra Já me jogou nas mimbocas fodidas aí Ou melhor Não foi você Foi esse Você lá que jogou nas mimbocas Mas você também não funcionava, né? Como é que faz? 4 milhas Acho que eles fecham lá 4 horas da tarde, né? Ali está falando que eu vou chegar lá 15 para as 4 Vamos ver se eles vão carregar em 15 minutos, né? Porque tem empresa aí que é uma frescura É uma frescura Daqui a modelo Chegou com 15 minutos Só para a gente parar A gente não carrega mais, não Cansado Trabalho o dia todo Não vou carregar você mais E eu acho que vai ser blocos, né? Ou bloca o tijolo Um dos dois Que já melhora, né? Hoje E o engraçado é isso aí, né? Que quando acontecem essas coisas assim, né? É Acontece você pegar a entrega Só em lugar que você não foi, né? Às vezes você fica a semana todinha Repetindo os mesmos lugares, né? Aí quando o trem dá pau Aí vai sair Pronto Sai a casa e entrega Nos lugares que você nunca pôs o pé Sempre assim, né? Tinha essa aqui Tinha essa aqui na empresa Que é um pouco para trás aqui Que é essa que eu estou saindo lá de dentro agora Tinha outra mais para frente lá também Que era uma empresa Olha o barquinho lá Que legal Uma daquelas empresas também Que pegou só uma requinha de ferro Tem outro vindo aí Os barquinho em casa E hoje também não vai dar para voltar para casa não Porque eu tenho entrega lá em Birmingham amanhã, né? Que é o que eu vou carregar aqui Birmingham e a outra lá perto de casa, né? Então, casa, casa, casa mesmo Só amanhã Hoje não vai virar, não Hoje nós vamos tomar banho de lencinho Umedecido, né? A não ser que eu Consiga achar um poço aqui Daqui até Um pouco antes da cidade ali, né? Se não lá dentro Depois eu não consigo achar mais lugar para parar E eu como sou um cara Muito cagão Na minha cagada Eu acho que eu ainda peguei Essa rodoviazinha aqui Para o lado certo, né? A empresa aparece aqui, né? Olhando aqui para escutar desse lado de cá, né? Porque se eu tivesse vindo no sentido de lá Aí ia ter que ir lá embaixo Lá onde eu entrei Fazer o giro Voltar Para vir para cá Estão cagando Mas ainda dá sorte ainda, né? É para ser clandestino Estão cagando com o largo Com o largo É nas obras De vez em quando Onde é que esse chába? Onde é que esse negócio? Cadê? 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 É pá! Tá lá Achou Por aqui A destinação está na minha esquerda Aonde? Cadê? 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 Bracknell? Não, não é esse aí não Marley Eternet Não é a primeira É a segunda A destinação está na sua esquerda Marley Eternet Arrived Uh, axé, amor Que delícia Eu nunca carreguei aqui não, hein? Tá lá Vem Agora Onde é que eu tenho que parar? Onde é que eu tenho que parar? E reportar ao office. Então, achamos. Beijo na bunda, como sempre. Até a próxima. Se inscreva no canal. Like para fortalecer a amizade, como sempre. Vamos lá!